A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, mas é que está o problema, gente. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Que time lá vai conseguir se reestruturar em três meses? Não vai. Não vai. Você vai no mínimo até o final do ano. No mínimo. No mínimo. Estou falando no mínimo. Até o final do ano. Então, não tem essa. Não tem isso daí. Chega lá no Zenit. Chega lá no Zenit e fala, ó. Eu vou te dar dois milhões de dólares por empréstimo até o final do ano do Yuri Alberto. Com opção de compra. Porque a guerra pode estar até lá. Pode estar rolando. Sei lá. Ou não pode estar tendo campeonato. Se ela terminar hoje, se ela terminasse hoje, eles não iam conseguir se estruturar até o final do ano. O país já destruiu várias coisas lá. Emocionalmente, o pessoal está todo abalado. Não é assim, gente. Não é fácil. Eu gosto muito de falar. Financeiramente. Não é uma guerra. Não é uma brinquinha de financeiramente. Olha, a Rússia... Vou falar uma coisa para vocês, hein. Principalmente a Rússia. A Ucrânia vão injetar dinheiro lá e tudo mais. Mas a Rússia está comprando um passivo gigantesco. Está pedindo dinheiro emprestado para a China. Isso vai ter consequências, assim, por... Olha, por décadas, sabe? E... Não sei não, cara. Esses jogadores, esses times aí... É que lá jorra petróleo no chão, né, gente? Também a gente não sabe o que vai acontecer. E outra coisa, né? A FIFA só deixou cada time contratar apenas dois jogadores só, né? Você não pode, nessa situação, você não pode contratar mais que dois. Então eu vejo vários palmeirenses falando, olha, contrata um zagueiro, contrata um lateral, contrata... Gente, nós estamos precisando. São só dois. Um meio e um centroavante. É um meio e um centroavante. Nós temos que focar nisso. É um meio e um centroavante. Claudinho e o Roberto. Nossa, aí seria perfeito. Seria perfeito. É, vocês e a Europa que querem. Vocês e a Europa que querem, né? Ô, Denis, os dois estão lá no Veneti. Vai lá e fala... Galera, é isso, ó. Porque a Europa acabou... A Europa acabou o campeonato. Vai acabar o campeonato agora daqui a três meses, cara. E os caras aqui vão jogar. Vão se destacar. Apesar que eles estão vindo para o Palmeiras e a chance de ir para a seleção é muito menor, né? Porque está vindo para o Palmeiras. Só por estar jogando no Palmeiras. Mas os caras vão se destacar. E aí, para o meio do ano, os caras podem ser vendidos. Só por isso, para o final do ano, quer dizer, para o meio do ano não vale a pena trazer. Mas para o final do ano os caras podem ser vendidos para outros times. Não precisa voltar para a Rússia. Vai lá, os dois estão luzes. Ficaram ali na vitrine, ficaram ali na vitrine novamente. E de um grande time que está disputando títulos. Vai disputar títulos, né? Então, é super importante. Então, eu acho que é uma oportunidade que o Palmeiras não pode perder. Nós estamos falando, mas precisa ver se o Claudinho vai querer vir. Claro, precisa ver se o Claudinho vai querer vir, o Iúlio, qualquer outro. Mas tem que tentar. Tem vários jogadores bons aí. Tem vários jogadores bons que o Palmeiras pode tentar. Mas tentar isso. Tentar o que está precisando. Não tentar o que não precisa. Ah, mas nós estamos precisando do zagueiro. Estamos precisando, vai, do zagueiro. Vamos até discutir sobre isso. Mas o que nós precisamos realmente é do centro. Então, nós focar nisso, gente. Vamos focar nisso. Vamos aproveitar essa oportunidade que está tendo. Pois, gente. Vale a pena lembrar aí que o Palmeiras... Estão voltando 43 jogadores lá da Ucrânia e Rússia. Mas só pode fazer contrato com dois. Não pode contratar cinco, por exemplo. Ah, vou lá buscar cinco desses caras. Dois por equipe. Dois por equipe. Desses caras que estão voltando, dois por equipe. Então, não adianta. É o que o Egídio falou. Pontual. Tem que ir certeiro na porrada. É o Claudinho e o Yuri Alberto. E pronto, cara. Tem que ir lá. Já tinha que estar com esses caras no gatilho. Conversando com o empresário. Já tinha que estar com tudo. Trazendo os caras para São Paulo. Teve uma notícia aí do Transfer 24 Horas. Que é um fake do Transfer 24 Horas. Que o Yuri Alberto está chegando amanhã em São Paulo para assinar com o Palmeiras. Mas é um site fake, galera. Não é o Transfer 24 Horas. Aquele site. Aquele perfil. É fake. Então, não tem nada certo do Palmeiras com ele. Seria uma ótima, né? Mas não tem. A gente até falou à tarde, né? Que tem os jogadores que... Saiu uma matéria. Estou até com ela aqui na mão. Que é o As, né? Da Espanha. Fez os principais jogadores que jogam na Rússia e na Ucrânia. Esses jogadores 12. 12 brasileiros que eles falam que são os melhores, né? Que é o Michael. É o Wilmar Barros. O Wendel. O Córdoba. O João Córdoba. O Douglas Santos. Claudinho. Só que é um nacionalizado aqui. Kishika. Kravashika. Sei lá que nome desse aqui. É um tal de Sebastian. O Kinsy. Enfim. É o seguinte. Eles estão falando que esses jogadores têm mercado na Europa. Por mais que a janela tenha acabado. Então, assim. O Claudinho eu acho muito difícil. Porque ele já está até na lista dos caras lá, sabe? Agora ele e o Roberto se viesse. E tem aquele Fernando também. Como é que é? É o Fernando... É o Fernando que era da base do Palmeiras, né? Sim, sim. Eu acho que ele poderia... Eu esqueci o seu nome. Mas ele poderia ir. Aqui no Brasil ele jogava aberto pelas pontas, né? Que agora ele foi lá para o Shakhtar e estava jogando de centroavante. Mas ele era... Joga aberto pelas pontas. Mas ele se deu bem lá no centroavante. Se deu muito bem. Sim, poderia tentar. Poderia tentar ele. Já que já tem um vínculo com o Palmeiras. Ele tem uma ligação. Mas aí, Denis. Você vai tirar o Rony e vai botar um cara igual ao Rony. Na mesma característica. Não é isso que a gente precisa. Porque ele é um jogador de velocidade. O Palmeiras vai ter que jogar igual ao jogador hoje. Nós precisamos de um cara centroavante que brigue no meio dos dois zagueiros. Que fique lá dentro da área passando a mão na bunda dos zagueiros, cara. É isso que a gente precisa. Não precisa de um cara que corra. O Deverson faz isso, mas ele tropeça na bola na hora de fazer o gol. Ele fica de ladinho assim. Simula. E simula a falta. Agora sim. Essa pergunta do Ricardo aqui é interessante. Aí a pergunta é aquela que a gente acabou de fazer. Será que ele quer vir? A gente existe a certeza e joga no Atlético Mineiro. O cara que a gente poderia gastar bem menos e resolver a posição por uns dois anos. No meu ver, seria o Hulk. O Hulk vai querer vir para o Palmeiras hoje? Eu duvido, cara. Eu duvido. Que ele queira vir para o Palmeiras. Ele manda em Porto Alegre. Em Porto Alegre não. Em Minas Gerais, lá na... Mas e outra coisa, né? Precisa ver a multa também do contrato dele. A gente sabe como é que está. Não é? Agora já não está mais fácil como era antes. Antes o Palmeiras marcou touca. Realmente a verdade é essa. Se o Palmeiras marcou touca na compra de um jogador, foi na compra do Hulk. Isso aí. E ele foi com um contrato, né, Egídio? E quando viram que deu certo, já renovaram e botaram a multa lá em cima. O Atlético não é burro, né, cara? Mas é bom... O Hulk eu achei que também não, né? Ele encaixou também no Atlético Mineiro. Será que ele ia... Parafraseando a Leila, né? Ele falando a mesma coisa que a Leila falou. Será que ele ia se sentir bem saindo de uma certeza para uma aposta? Porque ele pode não encaixar no Palmeiras também. Vem aí. É verdade. O que você está falando? O que você está falando? Do Hulk. Do Hulk. Do Hulk. Eu acho que daria certo. Mas você acha que o cara vai sair do status de semideus que ele está em Minas Gerais para vir aqui para talvez não encaixar 100% que ele está lá? Não é trouxa também, né? Não, eu tenho que se adaptar o Palmeiras. É difícil o Hulk jogar o que ele está jogando e não se encaixar no Palmeiras. Eu acho que até ele ia jogar muito mais no Palmeiras. Porque o que o Palmeiras cria de chance de gol é uma coisa... É um absurdo. É um absurdo o que o Palmeiras cria de chance de gol. Nesse último jogo, eu assisti direitinho, anotei direitinho. No primeiro tempo, o Palmeiras teve oito chances mais claras de gol. Oito claras de gol no primeiro tempo e oito claras de gol no segundo tempo. Então, são 16 chances claras de gol. Meu, 16 chances de gol. O Hulk ia fazer pelo menos umas três. Pode ter certeza. Pode ter certeza nisso. A gente falando no jogo, né, Gílio? Tinha sempre um pezinho para tirar a bola do gol do Palmeiras. E no final, o pezinho faz a bola para dentro. Ou chegando atrasado numa bola. Ou um pezinho chegando antes dele, que o cara não se antecipava. Sempre tinha alguma coisa, meu. E o Hulk, meu, com aquele corpão dele lá, que ele chega sempre junto com o jogador. Dificilmente, de 16, ele não ia colocar pelo menos umas duas para dentro. Ó, tá aí uma informação do Diogo Ribeiro. Eu não li sobre isso. Eu não sei se vocês viram. E o Shakhtar liberou hoje todos os seus jogadores até dezembro. Sim, eu vi isso. E aí... É o mais lógico isso. É o mais lógico. No caso, o Fernando se encaixaria nesse... Porque joga no Shakhtar, né? É o mais lógico. Foi o que eu falei. Mas, no mínimo, até em dezembro. É o mínimo. Não tem outra explicação para eles. Então, o pessoal fala, ah, não vale a pena só três meses. Não precisamos de três meses. É, é isso aí. Agora, assim, precisamos de gente, né? A oportunidade está aí. A oportunidade está aí. Tem que ir atrás. Tem que negociar. Está fácil. Está fácil de negociar. Está tudo a favor de quem quer contratar o jogador. É porque você não vai comprar. Não é compra. É empréstimo. É empréstimo. Então, se você quer coisa melhor do que um empréstimo, pegar uns jogadores desses naipe aí, são todos bons jogadores, sabe? Não tem coisa melhor. E eles querendo vir para o Brasil, querendo sair de onde eles estão, eles realmente estão abalados lá. E onde é melhor você, quando você tem um abalado psicologicamente, um problema que aconteceu desse de guerra, onde você se sente melhor? Em casa. Em casa. Em casa. Eles vão se sentir seguros aonde? É no Brasil. Pode ter certeza. Mesmo se eles forem para qualquer outro lugar da Europa, eles vão se sentir seguros pelo que eles passaram psicologicamente. A família, os filhos, as crianças, a esposa, vão estar abalados. Eles vão estar seguros aonde? Em casa. É no Brasil. Então, tudo está conspirando para isso. E não pode perder essas chances. Agora é hora de ir lá e negociar com firmeza. Com firmeza. Queremos você. Quer vir? Quero. É tanto. E os caras lá não querem ficar pagando o salário dos jogadores. Cara, a guerra está rolando, mas os caras têm que receber com salário todo mês. O time de lá não quer pagar, cara. Não quer pagar. Não vai receber. O patrocinador do Zenit, do Shakhtar, não vai pagar os caras. Vou pagar o contrato para vocês durante a guerra. Os caras não vão, cara, pagar. Então, eles não estão recebendo. Não tem torcida. Não tem isso. Não tem aquilo. Cara, tudo conspira a favor, cara. Tudo conspira a favor. O Malfatti está falando aí, Gideon. E o lateral direito? E o zagueiro? O lateral esquerdo para a reserva. Urgência para frente. Nós estamos mancos nessas posições há muito tempo. Vou dar a minha opinião, Márcio. Lateral direito, a gente não está manco. Tem o Garcia também, né? Também tem o Garcia para subir aí. Zagueiro, a gente fica mais ou menos quando o Gomes vai para a seleção. Então, eu concordo que a gente poderia trazer mais um zagueiro bom. Mas não é prioridade. É isso que eu estou falando. Não é prioridade. Nós, zagueiros, nós temos laterais. Nós temos o Vanderlan. Nós temos o Garcia. No meio de campo, você tem o Fabinho. Você tem... Na Zagueiro, você tem Michel, Freitas. Olha quantas coisas você tem. Sabe? Então, os volantes, você tem agora. Você tem o Zé Rafael, o Jailson. O Atleta está começando a jogar bem. Então, nessas posições, nós não estamos manco. Mas tirou o... Manco, nós estamos de centroavante. Mas nós estamos completamente zero, mano. E aí, volto a dizer, a oportunidade... A FIFA só deixa você trazer dois jogadores. Dois. Então, você não vai gastar esses dois com o zagueiro, com o lateral, que você tem uma reposição. Você não está manco. Agora, então, vamos aproveitar esses dois para jogar outra meia e para ir para centroavante. É isso. É isso que nós estamos querendo dizer. Porque a hora que tirou o Veiga, o time cai. É que nós temos carência de dois. Nós só podemos comprar dois. Esses dois têm que ser certeiros. De certeiro é onde? É lá na frente. É só isso que nós estamos querendo falar. Não estamos falando que o Palmeiras está mil por cento. Não é isso. É que nós precisamos acertar lá na frente. Dá um tiro certo. Pedro, vem? Não vem, Marcelo. É muito, muito difícil o Pedro vir. Praticamente impossível. Está rolando uma enquete. Eu coloquei uma enquete lá no Twitter, gente. Perguntando se o que o pessoal acha que o Palmeiras vai trazer alguém da Ucrânia aí, dessa situação, ou não. 73 votos já. 80% das pessoas acham que o Palmeiras não vai conseguir trazer ninguém. Então, sei lá, o pessoal está meio pessimista aí. Não é isso, né, Denis? O torcedor está descrente mesmo, cara. O cara está falando que precisa de um centroavante há um ano e três meses, cara. O torcedor está descrente, cara. Está descrente com a diretoria. Está descrente com o presuntinho. Está descrente, cara. O torcedor está descrente. Enquanto não chegar, você pode falar que o Palmeiras está contratando o Messi. Não vai. Os caras falam que é mentira. Não vai trazer nunca. O Regis, o Márcio está perguntando qual é a regra dos dois. Explica direitinho para ele. Não, não tem regra. São dois jogadores. Não importa a posição. É o seguinte, a FIFA, esses jogadores que vão ser repatriados, que vão sair de lá, da guerra, só podem ser contratados por qualquer time, somente dois jogadores. Porque eles abriram uma exceção de eles saírem de lá, de saírem sem pagar multa. Então, foi aberta uma exceção. A FIFA abriu uma exceção. Então, só pode, um time, só pode contratar, no máximo, dois desses jogadores. Dois. É isso aí. Não é regra. É só isso daí. A FIFA só deixa dois jogadores para poder contratar nessa situação. Foi uma limitação imposta para que os jogadores possam não reforçar todos o mesmo time e ter uma uniformidade no Brasil de campeonato de times aqui. Eu queria só dar um abraço aqui para o Tales. Boa noite. Sou Flamenguite. Respeito muito o Palmeiras. Mas seria bom o Everton e o Veiga pelo Pedro. Sim. Aí sim, né? O Flamengo libera até o preço de banana. O problema é que o Pedro não vale a unha esquerda do pé direito do Veiga. Que, aliás, faz muito gol de pé direito também. Entendeu? Ele não vale isso. O Veiga é muito mais jogador que o Pedro. Muito mais. E o Everton, então, cara? Se juntar todos aqueles goleiros que vocês têm lá, não dá a perna direita dele, cara. Então, tá bom. A gente concorda. Valeu por estar participando, mas, Tales, aí pegou pesado, né? Mas tá bom. Obrigado aí. O Everton e o Pedro, vai ou não? Não. Você é louco? Tá doido? Maluco? Só pra fazer... Eu não troco o Davidson pelo Pedro. Você tá louco. Oh, peraí. Calma aí. Vou pensar direito nesse negócio. Não, eu não troco o Pedro. Eu dou o Pedro. Vai lá, Pedro. É, eu concordo aqui. Tá todo mundo falando do Claudinho aqui, ó. E eu acho que tem que ser um nome... Cara, tem um outro também, cara. Apesar que jogou no Gambá lá, eu não sei o nome dele, cara. Um canhoto, um meia canhoto também. Se alguém puder ajudar aí. Também tá lá no Zenit. Da... Da... Da Rússia, cara. Eu não sei o nome dele. Mas ele é bom também, cara. Um meia canhoto. Não me lembro o nome. Se alguém puder me ajudar aí. Se alguém puder me ajudar aí. Era uma ótima. Qual o que eu tava jogando? No Zenit. No Zenit. No Zenit é o Malco. Malco. Ele é ex-Corinthians, mas ele é bom jogador, cara. Foi o primeiro que eu falei, Reis. Foi o primeiro que eu falei da lista. O... Não, tranquilo. Será que é verdade isso? O pessoal pode confirmar isso aí, ó. O Marcelo mandou. E a partir de amanhã já... 100% de público nos estádios. E a partir de amanhã já... E a partir de amanhã já... E a partir de amanhã já... E a partir de amanhã já...